Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje vocês vão aprender a tocar a música Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes Vamos lá! Para tocar a primeira parte dessa música, nós vamos usar cinco acordes Eles são O som maior Mi menor com sétima Dó maior com nona Sol maior com baixo em Si E o Ré maior com quarta Vamos lá! Vai ser entregar pra mim Uma primeira vez Vai terminar de amor Sentir o meu calor E vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te anulo bem no novo Quero ter o amor bandido Nessa música, vamos usar apenas um ritmo para tocar todas as partes Ele é assim Nós vamos começar tocando uma para baixo apenas nas cordas mais graves do acorde E depois vamos fazer uma sequência duas vezes Ela é assim Duas para cima e uma para baixo Tocando duas vezes a sequência, fica assim Para finalizar, vamos tocar uma para baixo e uma para cima Nos últimos dois acordes O Ré maior com quarta E o Dó maior com nona Nós vamos fazer da seguinte forma Fazemos o primeiro ritmo para o acorde de Ré maior com quarta E apenas começamos o ritmo novamente para o mesmo acorde Cordas mais graves Duas vezes para cima E finalizamos com uma para baixo no acorde de Dó maior com nona Na segunda parte da música, vamos usar quatro acordes O Sol maior Ré maior com quarta e baixo em Fá sustenido Dó maior com nona E o Ré maior com quarta Bora lá Minha alma viajante Coração independente por você Corre perigo Tô afim de teus segredos Retirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Os acordes e ritmo da terceira parte são iguais aos da primeira Mas com uma letra bem diferente eu vou tocar para vocês Olha só No refrão dessa música temos quatro acordes Sol maior Sol maior Mi menor com sétima Dó maior com nona E o Ré maior com quarta Fica assim Tão longe do chão Serei nos seus pés Nas asas do sonho O mal teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cabal que eu tô Com a minha perna Paixão Para tocar o refrão Devemos usar um pouco mais de força na palhetada O que vai diferenciar essa parte das outras Dando o clima especial que todo refrão deve ter Além disso Nós vamos tocar o ritmo duas vezes para o último acorde O Ré maior com quarta E finalizar com uma para baixo Assim É isso aí Essa foi a aula da música Pássaro de Fogo da Paula Fernandes E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão É só deixar um comentário aqui embaixo E acessarem os outros vídeos que estão na página do Cifra Club Uma boa pedida é seguir o Cifra Club no Twitter Para acompanhar as novidades Espero que todos tenham gostado E falou! Tchau!